. . . . . . . . . Então, número um... Presente, chefe! Número dois... Pronto, chefe! Olha lá aí, e ela era mais azeitosa que a outra da semana anterior, é? Bom, esta pelo menos não tinha bigode. Como é que eu assim lá chego? Temos objetivos para cumprir. Olhem os quipiais! Lembrem-se dos quipiais! Puto, tem calma. Olhem-me este... Olhem que eu já ando cá há muito ano. Aliás, ainda sou do tempo em que não via essas modernices dos quipiais e isto andava à mesma. O melhor é alterarmos aqui algumas posições na equipa. Mas como é que ele pode estar a ver bem a coisa se ele está a olhar para um lado e a gente está a olhar para o outro? Mas como é que tu queres que eu faça equipa com um bisonte desses aqui à minha frente? Ô número quatro, tu estás-me a ouvir a conversa do número um? Epá, eu não tenho tempo para conversas e estou aqui a aquecer. Isto se o mar está mal para a gente e para os outros também não há de estar melhor. Somos todos mexilhão. Não é assim ou dois? Ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Isto mais um, menos um, não faz diferença nenhuma. Ai não! Somos tantos! Kipi-yai-yai, kipi-kypi-yai-yai... Kipi-yai-yai, kipi-kypi-yai-yai-yai...